Queria dizer, praticamente eu concordo com todos os colegas de Sérgio, estamos a acordo e também temos que, alguns colegas abordarem a nossa famosa problema de energia, água e tal, temos que pensar e que ver uma coisa. Nós, quando nascemos, a maioria das pessoas, aliás, todos cá estamos, nascemos sem energia, nascemos à luz da vela, o candeiro é pitoral. Estou a dizer, se não, não. Então, o facto de estamos cá em pitoral, não temos falta nada disso, isso não significa que vamos ficar cá, ou em Portugal ou em outro país, e não regressar porque temos esse problema cá a viver. Ficámos aqui, talvez, temos capacidade e condições de dar o nosso contributo ao país, ficámos cá a criticar e a chorar por saudade e com medo de voltar. E a criticar os outros que estão ali a fazer. Em relação aos cursos que, como, por exemplo, a IPA, que já é o centro das atenções, há uma coisa que está a acontecer em Cabo Verde e muito bom, que acho que todos os caras já sabem, que é o empreendedorismo. Está na mora em Cabo Verde, bastante. E o que está na mora não é tudo que inimora. Eu, pode ser que o meu curso não tem lá, talvez, empresa ou o que é que me acolhe. Eu posso lá investir e criar a minha própria empresa. Eu sempre posso fazer. E há facilidade agora, início, em criar a empresa e financiamento para tal. E em relação àquilo que o colega disse, que acho que tem a ver com financiamento, há mais dias de fim. Sim, isso também já está a acontecer. E não sei se tem conhecimento do novo banco que abriu e cujo um dos objetivos é a facilidade nos créditos para os estudantes. A Graça do Banco. Sim, exatamente isso. Também temos, e sabíamos todos, que temos aquele problema também em Cabo Verde, que, por exemplo, se eu for, eu e um estrangeiro, seja lá que for, em qual país for, fomos lá e apresentar um currículo em uma instituição qualquer, pode ser que eu posso até ter uma nota melhor do que o estrangeiro, sabemos também, claro que o estrangeiro vai ter uma oportunidade melhor do que aquilo que eu posso ter. Isso é claro, é algo que está praticamente muito gerado e que nós, que estamos aqui, que temos que ir mudar e mudar isso. Pode concluir. Pode concluir. Pode concluir. Está sempre. Agora, nós é que temos que ir mudar as coisas que estão a dar, assim como disse o Elton, que, um, dois, pode ser que não mude mais um conjunto ou um grupo, com certeza faz qualquer coisa. Muito obrigado. Obrigado.